Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joel Paviotti, o administrador do canal Iconografia da História e eu vim aqui para dar uma palavrinha com vocês sobre o curso que a gente está disponibilizando. Nós estamos vivendo um momento de adversidade, onde a maioria dos nossos estudantes estão agora em casa e no Brasil, com a desigualdade que nós temos, a gente sabe que cada um tem uma estrutura para poder estudar. Muitos dos estudantes, dos educandos que hoje estão em casa, às vezes não tem um espaço em casa para estudar direito, não pode pagar um curso para estudar melhor para o vestibular. Foi com essa preocupação que eu, o administrador, junto com a outra administradora, a Adriana de Paula, que é doutora em linguística, e o nosso editor, o Fernando, a gente se juntou e trouxe para vocês um curso com várias aulas sobre livros que caem no vestibular. Basicamente, a lista da UFUVEST e da Unicamp estão todos aí, e eles também são autores que, eventualmente, são cobrados no Enem, porque são clássicos da literatura brasileira. Então, em todo o vestibular que você for fazer, certamente uma dessas obras, o estilo de escrita desses autores será cobrado. A gente agradece vocês por estarem aqui, vendo o nosso trabalho, e a gente pede que vocês compartilhem com outros estudantes para que possa chegar ao maior número de pessoas. A gente optou por fazer vídeos de 10, 20, 30 minutos, para que todos possam ter acesso, não seja tão cumprido. E a gente faz análise dessas obras, e essas análises ajudam a gente a entender melhor a literatura brasileira, a língua portuguesa, e todas as obras que são cobradas no vestibular. Eu espero que vocês gostem. Nós estamos aqui, e vamos propor lá para o fim do curso, para o fim das aulas. A gente vai publicar mais livros e etc., mas lá no fim das aulas a gente vai fazer uma aula só sobre exercício, desenho e exercício desses conteúdos literários. De mais a mais, nós temos Instagram, Facebook, e vocês podem ir se comunicando com a gente por lá, pelo Twitter. A ideia é que até 20 do sete, todos os vídeos estejam publicados. A primeira lista de livros tem 18 obras, e conforme o tempo for passando, a gente vai aumentando essa lista. Um forte abraço a todos, e bom estudo.